É só parar por aqui, né? Não vou continuar. O senhor concorda, prefeito, que teve algum problema na eleição de 22, como o presidente diz? O senhor concorda? Que teve algum problema na votação em 22? Sim, pode ser analisado. Eu não tenho, não acompanhei esses cargos com relação à votação. Gente, se eu for falar, a gente tem uma intervenção. É, depois de um primeiro turno pra lá de tumultuado, com mentiras, agressões e até uma cadeirada, o segundo turno em São Paulo parece até meio sem graça. A derrota do Pablo Marçal parece que mudou o clima da eleição e o nível de engajamento dos eleitores em geral diminuiu bastante. Além disso, o apagão foi até usado pelos candidatos no segundo turno, mas acabou desviando a atenção em relação à eleição, mais do que aumentando o engajamento. Na verdade, é que o segundo turno entre o Boulos e o Nunes parece que começou mesmo essa semana. As pesquisas mostram que o candidato do Bolsonaro tem, nesse momento, a preferência da maioria dos eleitores. Os institutos divergem bastante entre si, mas todos apontam uma vantagem pro atual prefeito. Mas também todos mostram que a diferença vem caindo. A pergunta que fica é, ainda é possível uma virada do Boulos e uma vitória da esquerda em São Paulo? A nossa resposta é sim e a gente vai te mostrar porquê. Viradas, às vezes, acontecem em eleições, mas elas dependem de algumas condições. Primeiro, o candidato que está na frente tem que ter um voto frágil, pouco firme. E esse é exatamente o perfil de parte dos eleitores do Nunes. Tem muita gente que está votando no atual prefeito, não porque avalia positivamente o trabalho dele, mas apenas porque ele não está afim de arriscar. A segunda condição que está presente nesse segundo turno é o desejo de mudança. E nada menos que 70% dos eleitores votaram em candidatos de oposição no primeiro turno. Da Tabata ao Boulos. O da Atena ao Marçal. E a terceira condição, claro, é a capacidade da campanha que está atrás de gerar uma onda, um movimento que contrarie a inércia e estimule a vontade de mudar, mostrando que é possível uma cidade melhor. Todo mundo sabe que São Paulo não está uma maravilha, até os eleitores do Nunes. Mas ainda existe um medo da mudança. Se o Boulos conseguir dialogar com esse eleitor que está indeciso, dá pra virar. São mais de 15% de votos sem disputa entre brancos, nulos e indecisos. Isso sem falar nos quase 2 milhões e meio que não votaram em ninguém no primeiro turno. Além disso, tem eleitor da Tabata e do da Atena, que ainda está optando pelo Nunes, mesmo tendo votado pela mudança no primeiro turno. E claro, tem muito eleitor do Marçal que não é bolsonarista e só está cansado de tudo que está aí. Por isso, se a caravana do bolo gerar a onda de mobilização que se espera, se o desempenho no debate da Globo for bom e se as denúncias contra alunos que vão inundar as redes e a TV nos próximos dias tiverem o efeito esperado, a gente vai ter um final de eleição super apertado, com um resultado imprevisível. Para analisar as chances de uma virada em São Paulo, está no ar pela TV Fórum e no seu agregador de podcasts favorito, mais um La Base Brasil. Muito bem, muito bem. E nesse monte de pesquisa que tem sido apresentada sobre o segundo turno em São Paulo e em outras cidades do Brasil, quem vai nos trazer os dados? Ela, Rebeca Neto. Bem-vinda, Rebeca. Oi, Juliano, Indira, Richard e você que nos acompanha. Exatamente isso, Juliano. Hoje eu trago aqui no quadro uma série de pesquisas, a gente analisa esses resultados para provar que sim, dá para virar. Muito bem. Trazendo para a gente, como sempre, a repercussão na imprensa e nas redes sociais, o Richard Nascimento. Richard, é isso que entou essa campanha no segundo turno, finalmente? Salve, Juliano, Rebeca, Indira, você que está nos acompanhando. Olha, Juliano, com essa nova estratégia das redes sociais da virada, a coisa está esquentando bastante e é isso que a gente vai trazer no Caio na Rede de hoje. Muito bem. Indo para o outro lado do mundo, onde está acontecendo um evento super importante, nosso quadro Mundo Afoera com Indira Maga. Bem-vinda, Indira. Oi, Juliano, Rebeca, Richard. Hoje a gente fala sobre a Cúpula dos Brics, que termina hoje em Kazan, na Rússia. Muito bem. Começa agora o 24º episódio do La Base Brasil. Para assistir ou escutar os nossos episódios anteriores, você pode acessar a playlist no nosso canal no YouTube, que está aqui na descrição do vídeo, ou também dá uma olhada no feed do seu tocador de podcasts. E não esquece de seguir a gente no TikTok e no Instagram, no arroba La Base Brasil. Vamos nessa. Base de Dados, com Rebeca Neto. Bom, pessoal, então, bora lá. A verdade é que está todo mundo se perguntando a mesma coisa. Ainda dá mesmo para o Boulos ganhar a eleição em São Paulo? E a resposta é que sim. Dá. Não é fácil. Tem pouco tempo até domingo, só que é possível. Antes de qualquer coisa, a gente vai recorrer a eles. Os números. Várias pesquisas estão saindo nessa última semana de campanha e considerando aí os votos válidos, ela mostra uma diferença de cerca de 12 pontos percentuais, em média, né? Entre o Ricardo Nunes e o Boulos. Então, sendo 56% para o atual prefeito e 44% para o candidato do PSOL. É uma diferença grande, a gente sabe. Só que tem duas coisas que são bem importantes para a gente analisar aí. A primeira é que o movimento que está sendo captado nessas pesquisas é de queda do Nunes e de subida do Guilherme Boulos. Então, é um movimento um pouco tímido, só que é constante. A segunda coisa é que a gente precisa sempre lembrar que quando se trata aí de segundo turno, considerando os votos válidos, cada voto que o adversário perde também soma para você. É o famoso jogo de seis pontos, né, Rebeca? Quando você vira 1% dos votos, na prática, conta como dois, quando só tem dois candidatos. Porque saiu do seu adversário e veio para você. Se o Nunes passar de 56% para 55%, por exemplo, isso quer dizer que o bolo sai de 44% para 45% nos votos válidos. No fundo, são 12 pontos de diferença, que na verdade são seis quando a gente precisa virar votos de um candidato para o outro na reta final. É, Juliana, exatamente. E agora eu vou trazer então um pouquinho dos números de cada um dos institutos, dessas pesquisas. No Paraná Pesquisas, divulgado agora na terça-feira, a diferença entre os dois caiu um pouquinho mais de 1% em relação aí à pesquisa anterior. Já na Real Time e Big Data, que foi divulgada agora na quarta-feira, a diferença caiu praticamente 4% em relação ao levantamento anterior. Já na Quest, que também saiu na quarta-feira, a mesma coisa. A queda de quatro pontos de diferença entre o Nunes e o Boulos. É muito importante também aqui no caso da Quest, é que enquanto o Nunes caiu dois pontos e o Boulos subiu aí o mesmo número, os percentuais de brancos e nulos ficaram estáveis. O de indeciso até caiu 1%. Então isso indica que a maior parte desse movimento veio aí de uma transferência de voto do prefeito para o Boulos. Às vezes pode parecer que virar votos é uma coisa impossível, mas os dados estão ali. Não só é possível quanto já está acontecendo aqui em São Paulo, né, Rebeca? É, Indira. A Atlas Intel também mostra um cenário parecido. Só que até agora também o Instituto só fez uma pesquisa nesse segundo turno, então não dá aí muito para calcular o movimento, né, entre os candidatos aqui nela. E esse programa aqui foi feito, então, antes do Datafolha, que vai ao ar agora na quinta-feira, por isso a gente não está usando aí os dados dele. E para todo mundo que está ansioso nessa reta final, tipo a gente, o calendário de pesquisas é o seguinte, tem Paraná Pesquisas e Real Time nessa sexta, Atlas Intel, Datafolha, Quest e Veritar no sábado, né, na véspera da eleição aí da votação. É, e os institutos acabam divergindo um pouquinho ali, e um pouquinho aqui, coisa que é normal do uso de várias metodologias de pesquisa. Mas todos eles captaram o mesmo movimento. Isso indica não só que o movimento é real, mas também que a diferença provavelmente já é menor, né. A pesquisa eleitoral é uma espécie de fotografia do passado, porque existe o tempo entre as entrevistas feitas, né, e a publicação do levantamento. No caso da Quest, por exemplo, os dados foram captados entre domingo e terça para publicar na quarta, ou seja, dá sim para virar São Paulo. É, Richard, e além disso, a militância que ainda tiver precisão de mais alguma coisa para se animar, é só olhar aí os dados da pesquisa espontânea, aquela, né, que não apresenta os nomes dos candidatos. Essas são muito importantes para medir o voto mais decidido, digamos assim, né, mais fechado com cada um. O Nunes tinha 38% e caiu para 36%, enquanto o Boulos tinha aí 28% e já subiu para 29%. A diferença no início era de 10 pontos e caiu para 7 pontos percentuais em uma semana. Só que o mais importante é que os indecisos somam 27% contra já 26% da semana passada. Como o Boulos está subindo, isso mostra que tem uma parcela do eleitorado se desprendendo do Nunes, mas ainda não se convenceu do Boulos. A Quest também mostrou que 34% dos que manifestaram, né, os seus votos no Nunes ou no Boulos podem mudar a sua escolha até domingo. Esses indecisos vêm de parte dos eleitores que votaram em outros candidatos aí no primeiro turno e também de gente que votou em branco ou até mesmo em nulo, né? É, esses últimos dados que você trouxe, Rebeca, são essenciais. Não dá para considerar que está decidida uma eleição com 27% de indecisos e outros 34% que podem mudar de voto. Às vezes a gente pensa que não, mas a verdade é que boa parte da população deixa para decidir o seu voto nos últimos dias, às vezes nas últimas horas. Se a campanha conseguir construir uma onda final forte de mobilização é plenamente capaz de conseguir também uma virada como já aconteceu tantas vezes nas eleições no Brasil. É isso, Juliano. E outra coisa bem importante é que a rejeição do Boulos, que sempre foi alta e sobretudo por conta das mentiras que contam sobre ele, vem caindo nessa reta final. E aí o potencial de votos dele, ou seja, a soma de quem já vai votar com quem poderia votar já ultrapassa 50%, segundo aí alguns institutos. Do outro lado, o Nunes é o candidato com menos votos convictos, né? Desde o início da eleição. Até porque, convenhamos, as pessoas mal sabiam quem ele era, né? Antes da campanha. Então, grande parte de quem está votando no Nunes é uma certa inércia. E também por medo. Tanto medo da mudança, quanto medo da esquerda, por conta aí desse preconceito que está sendo difundido tanto nos últimos anos. Às vezes a gente até brinca com o meme do Boulos invasor, mas muita gente de fato acredita que o movimento sem teto invade a casa das pessoas. A campanha do Boulos tem conseguido aí quebrar uma boa parte dessa imagem negativa, só que ainda não foi o suficiente. Tudo vai depender, então, dessa reta finalíssima, né? Desses últimos dias, então, da capacidade de mobilização da militância de esquerda. Pois é, é importante dizer, a gente não está aqui afirmando que o Boulos vai ganhar a eleição, nem que ele já passou o Nunes. O que a gente está mostrando é que o movimento necessário para uma vitória da esquerda na eleição de São Paulo está começando a acontecer. Impulsionado pela caravana que o Boulos colocou na rua nessa reta final, pelas novas denúncias contra o Ricardo Nunes e contra a sua gestão, e um apelo forte de unidade do campo democrático em torno da candidatura do PSOL, com os apoios do Lula, do Alckmin, de ministros do governo federal, do Datena, da própria Tabata, e de figuras da sociedade civil e da cultura contra o candidato do Bolsonaro. Fora isso, nessa sexta tem o último debate, que é o mais importante na TV Globo, com a grande audiência. Ele acontece depois do fim das propagandas de rádio e TV, e pode acabar sendo determinante. Resta saber se tudo isso vai ser suficiente para virar os votos que faltam. Obrigado, Rebeca. Agora a gente vai ao quadro Caiu na Rede. Caiu na Rede, com Richard Nascimento. Então, reta final de campanha. E a gente pode dizer que às vezes estão tendo um papel bem importante nesses últimos dias. Não só pela repercussão dos debates e sabatinas, mas principalmente pelas estratégias dos candidatos. O Guilherme Boulos tem intensificado suas movimentações nos últimos dias, principalmente nas periferias. Ele lançou a caravana da virada, como a gente está falando aqui no programa, e passou uma semana em bairros das cinco regiões da cidade, dialogando com a população e transmitindo tudo em suas lives, nas suas redes sociais. Já o Ricardo Nunes tenta defender um suposto legado da gestão e se segurar nos votos que já tem. O debate da Record, um dos poucos que o prefeito resolveu comparecer, rendeu alguns memes e também pérolas do prefeito, como a descrição que ele resolveu fazer da situação atual da Praça da Sé. E abre aspas pra ele. No centro, reduzi 60% dos casos de roubo e furto. Eu estive na Praça da Sé e era por volta das 22 horas, as crianças brincando. A gente sabe que tem muito trabalho pela frente, mas estamos avançando e vamos continuar avançando. E aí assim, gente, ou o Ricardo está pra lá de Bacurau e usando muito psicotrópico, ou é só mentira mesmo, o que é bem mais provável. Pois é, Richard. O Nunes passou a campanha toda tentando pintar essa cidade da fantasia, o que no fundo é bem desrespeitoso com quem vive em São Paulo e sabe da realidade. Mas nessa reta final, eu acho que tem cada vez mais gente percebendo que continuar com ele na prefeitura não é o caminho seguro, como a campanha dele tem dito desde o início. É o caminho mais perigoso, mais provável da cidade continuar nessa situação horrível, sem falar da influência crescente do Bolsonaro, né? É, e a campanha do Boulos não deixou a oportunidade passar. Na noite de terça-feira, às 11 da noite, o candidato do PSOL foi até a praça e mostrou a ser real e a situação triste do centro de São Paulo. As pessoas dormindo na rua, a situação de vulnerabilidade, com fome e, obviamente, nenhuma criança brincando. Bom, enquanto o Nunes tenta enganar o eleitor no debate, o Boulos conseguiu aproveitar bem mais o espaço para dialogar com o eleitor. Na hora de falar sobre o transporte público, por exemplo, ele criticou a falta de melhorias significativas nos corredores de ônibus e no sistema como um todo. O Boulos trouxe dados, falou do aumento das tarifas sem que houvesse uma contrapartida visível em termos de qualidade do serviço. E a resposta do prefeito foi mais uma vez descrever uma São Paulo que só existe na sua propaganda eleitoral. Outro momento que circulou bem nas redes foi quando o candidato do PSOL falou sobre abrir sigilo bancário. E vamos escutá-lo. Quando tem focinho de rato, rabo de rato, cara de rato, não é ursinho carinhoso, é rato. Então, prestem atenção de por que o Ricardo Nunes foge de abrir o seu sigilo bancário. Bom, se você é amigo e aliado do Bolsonaro, a gente já sabe o que esperar. É, Júlia, é bom ver como o Boulos, até por ter essa postura mais de enfrentamento mesmo, contra uma pessoa que parece que nem tem sangue nas veias, está conseguindo canalizar esse sentimento de renovação e de mudança. Como o Juliano falou, quase 70% das pessoas votaram pela mudança no primeiro turno. Então, a intenção alta de votos no Nunes não é um apoio ao continuismo, é medo da mudança. Então, essa postura pode ser essencial aí nesses últimos dias de campanha. É, com certeza, Rebeca. E nesse sentido, ter uma postura diferente, o Boulos está construindo nessa última semana uma estratégia, no mínimo, criativa de campanha. Ele tem dormido a cada dia na casa de um eleitor em diversos bairros da cidade. Já rolou na Brasilândia, no Grajaú, em vários, enfim. A ideia é brincar com os ataques do Boulos vai invadir sua casa e mostrar que, no fundo, ele só entra na casa dos outros quando é convidado. E, convenhamos, se tem uma coisa que o Boulos sabe fazer é essa campanha de proximidade, de olho no olho, enfim. E o mais interessante dessa ideia de dormir na casa dos eleitores é que é uma forma de mostrar que o candidato está disposto a ouvir as demandas diretamente de quem sente os problemas. E não é uma coisa isolada, né? A caravana da virada é essa estratégia levada ao extremo, inclusive. Mas também tem todo o trabalho de base, de visita a baios, reuniões, caminhadas e, claro, o uso das redes sociais para amplificar tudo. O Boulos tem sido inteligente ao integrar esses diferentes formatos de campanha porque o alcance digital é forte, mas o contato físico, o dia-a-dia, a presença no território, continua sendo centrais numa campanha. Além dessa estratégia, parte importante da mobilização nessa reta final tem a ver com as denúncias contra o prefeito. São, ao todo, dez denúncias no que está sendo chamado de dossiê Nunes. Entre os temas abordados no dossiê está a famosa máfia das creches, um esquema de desvio de dinheiro público que teria beneficiado, entre outras empresas, a Nikkei Serviços, que é pertencente à família do prefeito. Essa investigação, conduzida pela Polícia Federal, ainda está em andamento, mas o fato de o nome do Nunes ser mencionado tem causado bastante desconforto para a sua campanha. É, Richard. E, além disso, tem a questão dos contratos sem licitação. O Tribunal de Contas do município apontou irregularidades nos processos de contratação durante a gestão do Ricardo Nunes com indícios de certas emergências fabricadas para favorecer empresas ligadas ao prefeito. Basicamente, um esquema de rodízio onde um grupo de empresas se revezava para a disputa das licitações. Tudo muito bem orquestrado, de acordo com as denúncias do Ministério Público. É, e a lista de denúncias não para para ir, Juliano. O dossiê menciona até mesmo ligações com o PCC, além de relembrar um episódio de porte ilegal de arma e disparo em público, que ocorreu em 96. Nunes chegou a ser detido na ocasião e acabou resolvendo o caso com um acordo judicial tanto curioso. Ele doou canecas plásticas. É, é isso mesmo que você ouviu. Ele se livrou de uma punição porque doou canecas. Em sua defesa, ele afirmou que o tiro foi acidental e que a arma não era dele. Isso sem falar no caso de violência doméstica. Em 2011, Regina Vital Carnavali, esposa do prefeito, chegou a registrar um boletim de ocorrência alegando perseguição, ciúmes excessivo e até agressão física. Nunes nega as acusações afirmando que o BO foi forjado. Bom, o contraste entre os dois candidatos vai ficando cada vez mais evidente. Enquanto o bolo segue colado no povo, Nunes está nesse turbilhão de acusações e precisa gastar boa parte do seu tempo e energia para se defender das denúncias do dossiê. Até o momento, ele tem negado todas as acusações, mas a campanha já sentiu o impacto desse desgaste. E olhando para os próximos dois dias de campanha, a expectativa é que o tom fique ainda mais acirrado. Os últimos programas de TB, o debate da Globo na sexta-feira, as últimas atividades de campanha no sábado. Qualquer coisa pode acabar sendo determinante para o resultado final, né Richard? É, e boa parte do eleitorado indeciso deve mesmo fazer sua escolha com base nesses últimos movimentos e pequenos detalhes na reta final. E aí eu pergunto, quem aí está ansioso para virar, né? Nem fala, Richard. Quem está envolvido com a campanha já há vários meses não vê a hora de chegar esse momento final, abrirem-se as urnas e a gente saber qual é o resultado. Valeu, meu irmão. Agora a gente vai ao quadro Mundo Afoera. Na última semana o mundo esteve de olho na Rússia, mas é precisamente em Kazan, cidade em que acontece a reunião de 2024 da Cúpula dos BRICS, o bloco formado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O evento começou na terça-feira, dia 22, e termina nessa quinta. Foi o primeiro encontro depois da entrada dos novos membros, que são Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos e Etiópia. A Argentina deveria fazer parte dessa lista, mas o presidente Javier Millet resolveu rejeitar o convite. Desde sua formação em 2009, quando era chamado apenas de BRIC, o grupo tem como objetivo reequilibrar as forças econômicas e geopolíticas globais, buscando contraposse à hegemonia do Ocidente, especificamente em relação às grandes instituições financeiras internacionais, como o FMI e o Banco Mundial. E, apesar de ser frequentemente visto como um contraponto aos países mais desenvolvidos e aos mecanismos financeiros tradicionais, não é uma união econômica formal como a União Europeia. Pois é, Indira, e mesmo assim, a influência dos BRICS na defesa de uma nova governança global vem aumentando. De acordo com previsões do próprio FMI, até 2028 o bloco vai representar entre 35% e 40% do PIB global, ajustado por paridade de poder de compra, superando significativamente o G7, cujos membros incluem, por exemplo, Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, com a participação deles caindo para 27,8% do PIB global. É impressionante, Juliano. Mas o encontro, além da importância econômica, tem sido marcado por questões sensíveis, como a ampliação ainda maior do grupo e a busca por diminuir a dependência do dólar americano no comércio internacional. Uma das discussões mais esperadas é justamente sobre a criação de alternativas financeiras e moedas locais para substituir o dólar nas trocas comerciais entre os países membros. O objetivo é fortalecer as economias dos BRICS, reduzindo as vulnerabilidades em relação às flutuações da moeda americana e as sanções unilaterais que muitos membros do bloco enfrentam, como é o caso da Rússia e do Irã. E aqui um ponto importante, já que a proposta de reduzir a dependência do dólar não é tão simples de se colocar em execução. O uso de moedas locais ou a criação de uma moeda comum dentro do bloco pode desafiar o papel dominante da moeda americana nas transações internacionais e abrir caminho para novas dinâmicas de poder econômico. Contudo, a implementação da desdolarização precisaria considerar a coordenação entre as políticas monetárias dos países membros e as complexidades cambiais. Além disso, tem a questão de como países com economias e políticas tão diversas, seja de mercados mais regulamentados, como o chinês, até economias mais liberais, como a sul-africana, conseguiriam alinhar suas prioridades econômicas sem gerar inestabilidades internas. É, Indira, não parece ser uma solução muito simples. Só que a independência em relação ao dólar é, sim, um ponto-chave e faz todo sentido aí, pensando na importância de economias como da China, que é a segunda maior economia do mundo, e da Índia, que hoje é o país que mais cresce no planeta e que tende a ocupar um papel cada vez mais central na economia mundial, né? Sim, sem dúvida, Rebeca. E o Brasil, especialmente em relação a isso, tem um papel fundamental e está sobre certa pressão. Vale destacar que, em 2025, a presidência do bloco será brasileira. Desde 2009, o país tem sido uma peça-chave dentro do grupo, mantendo um equilíbrio diplomático que o permite dialogar, tanto com os BRICS quanto com as nações ocidentais. E é justamente essa forte relação econômica e diplomática que o Brasil mantém com os Estados Unidos e a União Europeia, que gera certas expectativas dentro do bloco. Neste ano, a comitiva brasileira está sendo chefiada por Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. Como você já deve ter visto, o presidente Lula sofreu uma queda no último sábado e, por recomendações médicas, não viajou à Rússia. Ele participou via conferência nesta quarta-feira e, em seu discurso, frissou que os BRICS podem desempenhar um papel essencial ao enfrentar os desafios globais, como as mudanças climáticas e a desigualdade econômica. Lula destacou a importância dos países emergentes não apenas cobrarem ações das nações ricas, mas também tomarem medidas proativas para garantir um desenvolvimento sustentável e equitativo. Reforçou a necessidade de criar pontes e não barreiras e argumentou que os BRICS devem liderar a luta por uma ordem internacional multipolar, onde a governança não seja determinada por poucos, mas pela cooperação entre as nações. O presidente brasileiro reafirmou que o bloco tem potencial de catalisar transformações profundas na economia global, particularmente ao avançar em temas como a transição energética, o desenvolvimento tecnológico inclusivo e a criação de novos mecanismos financeiros que possam proteger os países em desenvolvimento das flutuações e crises globais. É, e nesse encontro dos BRICS, o Brasil precisou mesmo saber navegar nas águas mais agitadas, tanto pelo tema da guerra na Ucrânia, já que, afinal, o encontro aconteceu dentro da própria Rússia, e a posição brasileira é de buscar pelo fim do conflito, quanto também no debate sobre a entrada no bloco de países como a Venezuela e a Nicarágua, que foram as polêmicas, que acabaram ficando de fora da lista de novos membros. Esses foram, sem dúvida, os pontos mais polêmicos da reunião do bloco, Richard. No caso do tema da guerra, vários países tocaram no assunto e se colocaram numa posição de mediação do conflito na busca pela paz, como a Índia e a própria China. Isso, obviamente, deixa o Putin um tanto desconfortável. No caso da Venezuela, tinha um interesse bem grande na capacidade que o petróleo do país teria de reforçar a posição dos BRICS no mercado global de energia, principalmente por parte da África do Sul. Ainda assim, a entrada de outros países como Cuba e Bolívia na lista de parceiros do BRICS também reflete o esforço do bloco em expandir sua influência na América Latina e em outras regiões emergentes. Além desses, foram convidados como novos membros a Turquia, a Indonésia, a Argélia, Belarus, Malácia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria e Uganda. Outro assunto importante do encontro dos BRICS diz respeito à estrutura financeira do bloco. O novo banco desse movimento, que é mais conhecido como Banco dos BRICS, já financiou uma série de projetos importantes nas economias emergentes e continua a ser uma das principais ferramentas do grupo. Ele é precedido pela ex-presidenta Dilma Rousseff desde 2023 e representa um dos mecanismos mais concretos com que os BRICS tentam materializar sua visão de desenvolvimento econômico. Mas, apesar da Dilma estar à frente da instituição, é China que, com sua gigantesca capacidade de investimento, tem desempenhado o papel central no financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento. Cerca de 90% dos recursos do banco vem do País Oriental, o que reforça a sua posição como a principal força econômica dentro do grupo. E isso faz com que o Brasil fique nessa posição de caminhar na corda bamba. Por um lado, a China tem um peso econômico enorme no comércio brasileiro. Por outro, o Brasil também quer ter boas relações com parceiros ocidentais, tanto europeus quanto com os Estados Unidos. Mas, nem por isso, a Dilma deixou de se posicionar e, no seu discurso, criticou o extermínio contra o povo palestino e também falou sobre como o Banco Central dos Estados Unidos impõe as agendas sobre todos os demais países, usando, inclusive, a chantagem. Puxa, é um discurso super importante, né, da nossa ex-presidenta. É isso. Obrigado, Indira. Hoje a gente vai ficando por aqui. No roteiro e pesquisa estão o Cauê Escarinha e a Jana Maurer. A direção de produção é do Claudio Zamboni, a direção de arte e o suíter do Luciano Perobelli. Na produção, a Suzy Domingues e na assistência de direção, a Nayara Vieira. Na assistência de produção, Paulo Lofredo. E na operação de áudio, o nosso querido Raul Freza. A masterização e a mixagem são do Luciano Melo e a locução é do Fernando Buzinha, você já sabe. O Labase Brasil é gravado nos estúdios da Flix em São Paulo. Segue a gente no arroba Labase Brasil. Muito obrigado e até semana que vem.